Fala editores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rui, seja bem-vindo ao meu canal E hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito Esse tutorial foi a partir de uma live que eu fiz lá no Instagram Então se você ainda não me segue no Instagram, o edito, tá aqui o primeiro link na descrição E também tem um link pra entrar no grupo do Telegram, tá? Lá no grupo do Telegram também eu tô postando vários conteúdos exclusivos que eu não faço aqui no canal do YouTube E também lá no Instagram eu também tô postando várias coisas, gente, tô interagindo muito com vocês Respondendo as dúvidas de vocês lá no direct Então se você tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo, alguma coisa, manda lá no direct Ou então deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Comenta também pra ajudar o vídeo a alavancar e esse conhecimento ir pra mais pessoas Deixe até o gostei, se inscreve no canal Se você for novo e é isso, vamos pra prática? Toda a edição que eu fizer vai ser a partir dessa imagem Pois eu vou recortar Quer dizer, eu já recortei essa parte aqui dele Pra mim fazer o desfoque lá atrás Porque como vocês veem, não tem desfoque nessa imagem Então, pra ficar uma coisa mais harmônica Eu recortei, vou só colocar aí por cima E vou fazer o desfoque lá atrás Mas primeiramente, o que eu vou fazer é Vou na ferramenta varinha mágica e vou tocar nesse céu branco O céu branco, quando a gente toca com a varinha mágica Ele já vai selecionar porque é como se fosse uma imagem só Não tem nada de detalhes, é só o branco Então, eu vou lá em ferramenta seleções e vou limpar Então, como vocês percebem, fica só os quadradinhos Vou cancelar aqui a seleção Fica apenas os quadradinhos lá atrás Que é, como se diz, a imagem vai ficar em PNG E logo após ter feito isso, eu vou colocar o céu lá atrás Então, eu peguei esse aqui que ficou muito bonito na imagem Eu vou só dar uma ajustada aqui e clicar em OK Daí eu vou pegar a camada do céu e vou botar para baixo Mas vocês percebem que também ficam uns detalhezinhos brancos Como se a imagem não estivesse bem recortada Mas, eu não vou retirar isso, tá? A única coisa que eu vou fazer é pegar aqui o seletor de polígono E passar somente nessa brecha que ficou aqui no meio Entre o barco e as montanhas Então, eu vou dar um recorte aqui bem rápido Bem pronto, a seleção é terminada Eu vou aqui na ferramenta de seleções E vou em limpar E vai ficar assim Cancela a seleção Sempre que fizer uma seleção, gente, vocês cancelam a seleção, tá? Para não atrapalhar em nada Então Eu vou tirar aqui o ponteiro E a próxima coisa que eu vou fazer é Colocar aqui Vou colocar o peixe Que é o nosso protagonista dessa imagem Quer dizer Como a história aí está falando Os protagonistas dessa história aí É o peixe e o rapaz O rapaz que está observando E o peixe que está passando lá para ele observar Entende? Então, coloquei aqui Vocês percebem que as imagens estão assim Com as cores bem diferentes Mas a gente vai harmonizar isso daí, tá? Eu vou ajustar as montanhas lá atrás Eu quero deixar ela um pouco mais escura Porque vocês percebem que ela está Com uma luz a mais Que não é para ficar Porque o sol vai ficar mesmo aqui no meio E eu quero que pegue o amarelo do sol nessas áreas Vou ajustar aqui o pincel E vou passar só aqui em cima Ajustando o pincel novamente Ele estava meio fraco Então vou passando só nessas áreas Só para dar mais uma equilibrada Bem legal na imagem Logo após eu ter feito isso Lá nas montanhas Vocês viram que ficou bem legal Eu vou aqui na camada do peixe Em saturação Vou diminuir também a saturação Porque ele está muito forte Aí agora Eu vou fazer o contrário do modelo Eu vou duplicar Eu vou duplicar a saturação Mas não aumentando Eu vou diminuir Então eu vou deixar menos 45 Na saturação do peixe Agora na camada lá de detrás do céu Eu vou aumentar aqui um pouquinho Em níveis Eu aumentei um pouquinho A luminância lá em níveis E vou também só ajustar aqui um pouquinho Lá atrás Para pegar essa parte amarela Para pegar nessa parte aqui embaixo Que é onde vai ficar o sol Com o PNG do sol adicionado Eu vou aqui em modo de seleções Mas primeiramente Eu vou colocar lá atrás Mas eu acho que eu vou mudar isso Lá para o final do vídeo Então eu vou lá em modo de seleções Eu coloco modo de seleção Tela Clico aqui em ok Eu não vou deixar o sol lá atrás Eu acho que eu não gostei muito bem Mas lá no final do vídeo Lá para o final do vídeo Eu vou mudar isso Em cima da camada do peixe Eu vou criar uma camada vazia Para me fazer um recorte de luz Tanto no peixe Quanto no modelo Então eu vou aqui Criar a camada vazia Eu vou na camada do modelo Selecionei os pixels Logo após eu vou aqui Em pincel Vou pegar aqui uma cor No seletor de cores No conta gotas Vou aumentar o tamanho Diminuir a opacidade E o fluxo E vou só passar Mais ou menos Nessa parte aqui Aonde o sol vai pegar Então eu vou passar aqui Mais ou menos nesse local E na outra parte também Não, acho que não precisa aqui Acho que aqui só precisa de uma sombra A mesma coisa eu vou fazer com o peixe Então eu vou aqui Cancelo a seleção Lá em cima Vou na camada do peixe Seleciono os pixels E faço a mesma coisa Volto lá na camada Lá na camada que eu fiz a luz Do modelo E vou fazer a mesma coisa Com o peixe Eu vou só aumentar aqui O tamanho do pincel Porque o pincel tá um pouco pequeno Pro rabo dele Então Vou passar aqui E já dá uma cara muito É assim gente Já dá uma cara muito Muito legal Pra sua foto Só esse efeito Vou cancelar a seleção E olha como é que ficou gente Ficou muito bom Ficou muito, muito bom Vou criar aqui outra camada vazia Pra fazermos as sombras Vou aqui selecionar os pixels Vou na camada vazia Pincel Vou colocar a cor preta Então vou passando levemente Bem aqui assim As mesmas configurações Que eu fiz a luz Opacidade baixa Fluxo baixo Então eu vou lá em cima E cancelo a seleção Essa parte de ajuste de luz E sombra já tá tudo pronto Para dar um efeito mais cinematográfico Eu vou adicionar esses raio de sol Para deixar só essa parte amarelo Eu vou lá em tela E em níveis Vou dar Vou pegar Puxar um pouco mais pro preto Pra tirar as bordas brancas Que ficaram na imagem Vou ajustar aqui De uma forma Que fique bem legal Eu acho que assim ficou bom Não, assim ficou cortando O pescoço dele Eu vou botar um pouquinho Mais pra cima Assim Isso E gente O que vocês acharam da edição Gente Deixa aqui nos comentários Tá E também deixa o teu gostei Você deixando Gostei gente O Youtube vai entender Que esse vídeo é relevante E esse conhecimento Vai pra muito mais pessoas Então deixa o gostei de vocês Tá É Vamos passar aqui Pra outra parte E pra fazer o desfoque Eu vou ter que adicionar Um PNG Que eu já fiz Dessa imagem Fazendo isso Facilita muito Quando eu for fazer O desfoque Lá atrás Então É uma boa técnica Que vocês também Podem estar usando Tá Então vocês percebem Que tá aqui o PNG E lá embaixo Tá a camada Verdadeira Então eu vou na camada Verdadeira Vou em desfoque Gaussiano Tá Mas primeiramente Como eu disse Eu vou colocar o sol Em cima mesmo Eu vou só diminuir Aqui o tamanho dele Assim ficou ótimo E Clico aqui em OK Agora voltando lá Pra camada Original Eu vou lá em desfoque Eu vou lá em desfoque Gaussiano E eu vou tá desfocando Aqui uns 5% Um pouquinho abaixo De 10% Pro desfoque Não ficar tão forçado Então É basicamente isso Eu vou dar aqui OK Então na camada Gente se você estiver entendendo Por favor me falem Tá E vou pintar aqui E vou fazer esse processo Mais uma vez Que é pra ficar mais escuro ainda Pois o local onde eu quero luz É apenas Onde a luz Branca Tá batendo ali Atrás do modelo Que é a luz que vem do sol Que é pra ficar bem real E a luz Também lá do peixe Desse lado aqui Esquerdo do peixe Então logo após ter terminado Tudo isso É só você passar pro Lightroom Ou então Algum aplicativo Que você coloque filtro E É isso Muito obrigado Se você ficou até aqui Deixa teu gostei Se ainda não deixou Se inscreve no canal Se você for novo E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau